Muitos traders e o Prata da Casa estão atualmente oferecendo um serviço de alavancagem no mercado aqui de opções binárias. No mercado aqui de opções, independente da corretora, tem alavancagem para a Cotex, para a Pocket Option, para a Equi Option, e é sobre isso que eu venho falar nesse vídeo. Seja bem-vindo, bem-vinda à revolução. Certo, aqui no canal eu trago um conteúdo verdadeiro sobre como realmente o profissional opera. Então, se você é novo, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos direto ao assunto, tá? Alavancagem. O que é? Família, alavancagem existe em tudo quanto é mercado. Tu pode operar, por exemplo, alavancado, referente ao teu risco. No mercado de cripto, por exemplo, tu pode operar com uma alavancagem de 10x, de 20x. Quando tu está operando mini índice, por exemplo, tu está operando alavancado. Se tu quer operar mais alavancado ainda, certo? Referente a esse risco, tu pode, por exemplo, operar contrato cheio. Então, a alavancagem, ela sempre existiu. Ela sempre existiu. Ela sempre existiu é justamente o quão alavancado tu está referente à movimentação do gráfico. Há uma movimentação de 1, por exemplo, o fiquitício. Vai equivaler quantos? 1 para 1? Como, por exemplo, é com ações. Quando tu não opera com alavancagem em ações, é 1 para 1, né? Uma ação custa 10 reais, certo? Então, aqui tu pode utilizar esse artifício da alavancagem para pessoas com pouco capital, por exemplo, operarem mais alavancadas, né? A oscilação vai custar mais caro, certo? A oscilação vai custar mais caro. Falando do mercado de opções binárias, então a alavancagem é isso. Tu alavancar referente ao teu capital. Existe tudo quanto é mercado. Só que no mercado de opções binárias, não é uma alavancagem, por exemplo, da corretora, né? Que a corretora disponibiliza, não. Tem pessoas, traders, que oferecem esse serviço de alavancagem. Seria basicamente ele alavancar o teu capital. Aí já parte para outra coisa, né? Então, a alavancagem comum que nós aí estamos habituados é essa, né? Que o JR está habituado, na real. Muitos estão habituados com esse serviço já, né? Mas é justamente a alavancagem, né? Tu operar mais alavancado referente ao teu capital. Agora, esse outro tipo de alavancagem é justamente traders oferecendo esse serviço de pegar o teu dinheiro e alavancar. Jogar ele para as alturas. Vamos lá. Primeiro, isso não é tecnicamente legal. Mas eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu não vou entrar nem nesse mérito aí. Seu mundo descentralizado, muitas coisas não são legais, né? Por exemplo, criptomoedas, né? Por exemplo, o próprio mercado de OB, várias corredoras de fórax. Então, a legislação, ela não chegou ainda. Então, é verdade. Então, eu não vou bater nessa tecla, certo? Eu opero muito os mercados que são descentralizados. Então, isso não me incomoda, tá? Isso não me incomoda. Então, coisas que me incomodam. A maioria das pessoas que contratam esse serviço de alavancagem perde dinheiro. Por quê? Primeiro, né? Que a pessoa não tem autorização para fazer isso, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Segundo, a maioria das pessoas que alavancam, que oferecem esse serviço de alavancagem que eu vejo no YouTube, eles são apostadores e não traders. Eles são roletadores. Então, tu pode perceber isso. Tu que já contratou um serviço de alavancagem pode me confirmar. E ao pegar uma conta, o carinha lá contratou o serviço, né? Pô, contratou o meu serviço aqui, vou pegar essa conta para alavancar. Esses apostadores que oferecem esse tipo de serviço, eles vão lá com todo o teu capital que tu disponibilizou ali para alavancagem, e eles vão fazer uma operação, duas operações igual maluco. Então, a maioria das pessoas perde. Esse é o segundo ponto, né? Desse serviço. A maioria das pessoas perde. Tem uma grande minoria que ganha sim, porque é roleta, é modo sorte, ele não está nem aí para o teu capital. A maioria dos traders que oferecem esse tipo de serviço, essa é uma terceira coisa, né? É super importante. Essa sim a gente tem que entrar no mérito, como a segunda. A primeira ali de não ter autorização, a gente não vai chegar a entrar, né? Como eu falei, várias coisas, ainda a legislação não chegou. Isso eu até entendo. A terceira coisa que, velho, porra, me deixa puto da cara com essas pessoas que oferecem o serviço de alavancagem, é o seguinte. Tu vai ali, ele vai alavancar para a conta. Né? Tem que pagar tanto para ele. Ah, 500 reais pelo serviço de alavancagem, 600, eu vou levar tua conta até tanto. E se perder, velho, já é, óbvio. Tá? Faz parte do pacote do serviço esse risco. E se perder, já é, óbvio. Então, é uma junção de fatores que levam, tá? O J.R. fica puto da cara com essa merda que oferecem. Uma junção de fatores. Não devolvem o teu capital. A maioria das pessoas se contratam a alavancagem. Pode confirmar aí. O cara vai lá, depois que tu entra na conta, né? Depois que tu entra na conta, tu percebe que o cara tacou tudo em uma operação. Tudo em duas operações. Então, eles operam igual maluco. Igual um apostador ou um roletador. Porque eles não toneiam aí para o teu capital. Se eles perderem, eles não vão ter que ir. Se perder, ele vai lá te mandando uma mensagem e fala, a alavancagem não deu certo. Valeu, amigo. Assinou o serviço. Esse é o serviço. Então, não tem nenhuma credibilidade a esse tipo de serviço. Vai de 100 pessoas que contratam. Duas recebem a conta alavancada. Fora que isso não te faz ser um trader consistente. Isso só faz tu criar vícios desnecessários. Não existe nenhum trader que eu conheço, família. Já operei de tudo. Sete anos. Já operei índice. Os mais diversos, né? Ações, cripto, SP500, Nasdaq, HK50. Não conheço nenhum trader e ganha dinheiro contratando alavancagem de terceiros. Isso não existe. Então, porra, eles não estão nem aí pro teu capital quando eles perdem. Eles roletam, eles apostam. Porra, se for pra clicar aqui pra cima e pra baixo comprar ou vender sem nenhuma base, como um apostador, faz tu mesmo, porra. E é isso que eles fazem, né? O pessoal que já contratou esse tipo de alavancagem pode confirmar. Entra aí na tua conta, meu irmão. vê lá o histórico, tu vai ver que ele fez uma operação, duas operações com todo o teu capital. Com todo o teu capital. Tem uns que fracionam, né? Tentam aplicar uma lá gestão, mas mesmo assim eles não estão nem aí pro teu capital. Por quê? Porque tu paga pra contratar o serviço, então eles já estão com dinheiro no bolso ali, 500, já estão ali com mil, né? Reais no bolso. Se perder o capital que tu deixou na banca, que é o que ele tem que alavancar, foda-se, velho. Tá no serviço, tu toma no rego aí, toma porrada, e o cara não tá nem aí. Então ele trata o teu dinheiro igual o lixo, ele roleta, se der certo, deu, ele é o fodão. E se não der, paciência, faz parte. Ele fala lá, porra, faz parte. Alavancagem é assim. Tem várias coisas que eu não curto na alavancagem, tá, família? Muitas coisas. na minha opinião, se tu foi um que contratou e deu certo, contrata mais uma, duas vezes pra tu ver. Teve a sorte, meu irmão. Não fica me defendendo dessa merda aí na internet. Se tu tava querendo contratar uma alavancagem, não faz isso. Não faz isso. Tá? Vamos entrar em outras questões aqui, além de, porra, eles não têm autorização, eles roletaram tratar o teu dinheiro igual lixo. Eu não conheci trader que contratou a alavancagem e ganhou dinheiro com isso. Outra questão é, se eu sou um trader foda, bom, por que que eu vou vender serviço de alavancagem, família? Pô, vender conhecimento, tudo bem. Certo? Nada é de graça, ainda mais que conhecimento, muitas vezes, tu demora tempo, né, pra gravar, tempo é dinheiro. É, então conhecimento, tudo bem, família. Necessário. É, em todo mundo a gente vende conhecimento. Curso de inglês, curso de francês, eu mesmo já investi muito conhecimento de qualidade que agregou aqui pro JR. Mas, porra, se eu sou um trader que ganho dinheiro pra caramba, eu vou ficar cobrando 500 reais pra operar na conta de outras pessoas? Por que, meu irmão? se eu posso operar na minha conta? Resumo da ópera, a pessoa não ganha dinheiro com o mercado, ela ganha dinheiro alavancando, quebrando a conta de outros traders. Ela quebra a conta de mil traders, entrega a conta de dois, de dez, alavancadas, esses dez vão falar bem dela, ela vai continuar nesse ciclo infinito, não vivendo do mercado e sim de alavancagens. E sim de alavancagens, porra. É, acha que trader que tira milha por mês, conheço muitos, ou que tira menos, vai, 100 mil, 50 mil, o cara vai me cobrar 500 reais pra alavancar tua conta de 100 pra mil? Puta que pariu, velho. Vai! Eu opero com o meu capital. Por que que eu vou operar com o teu capital? ensinar? Tudo bem, agora, então a alavancagem, família, essa alavancagem do mercado de opções binárias não faz nenhum sentido. Tu teve a tua conta alavancada pra um sujeito de sorte, viu? Porque outras 98 pessoas pagaram o mesmo serviço que tu e quebraram. É, e o cara entregou a conta quebrada, faz parte do serviço, o cara vai falar isso pra tu, né? O cara vai falar isso pra tu. Teve sorte, não contrata de novo. Ou se quiser contratar, depois volta aqui no vídeo e fala o resultado. Difícil ele ter dois êxitos, viu? Difícil. Família, não é? Muitos falam, pô, inveja, J.E. Tô trazendo a real sobre alavancagem. Não funciona, não existe, é uma porcaria, tu vai se ferrar se tu fazer essa merda. Eu já fiz serviço de alavancagem, não faz sentido, velho. Não faz sentido. Acabou com ganha dinheiro pra caramba, vai cobrar pra alavancar conta de ter... Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira comigo. Então, eu sou completamente contra. Dá pra falar muita coisa também, mas daí eu já vou começar a entrar em ideologias do J.R., né? Eu odeio essa merda, velho, de alavancagem. Pra mim, não existe alavancagem. Nem essa alavancagem típica que pregam aí. Não só o serviço de alavancagem é uma porcaria, como tu pensar dessa forma de alavancar o teu capital, tu só vai quebrar a banca. Ah, vou alavancar de 100 pra 1.000, de 100 pra 2.000. Às vezes dá certo, mas tu perde o dobro, o triplo depois, porra. Não é assim que um trader profissional opera. Eu sou contra, né? Mas aí eu já vou começar a entrar em ideologias do J.R. aqui, né? O vídeo é sobre serviço de alavancagem, mas eu sou contra tanto ao serviço de alavancagem quanto à alavancagem. Tu mesmo fazendo a tua conta não existe. Você não vai quebrar a banca. Você não vai perder mais do que ganha dessa forma. Ah, tem vários motivos pro serviço de alavancagem ser uma piada, né? O cara nem tem autorização pra ficar operando pro teu capital. Mas isso daqui a gente nem pesa muito. Vamos pesar mais as outras coisas, né? Que o J.R. falou. Não conheço nenhum trader que, porra, ganhou dinheiro com isso contratando alavancagem de terceiros. Não conheço. Três. O cara não tá nem aí pro teu capital. Então quem já contratou esse serviço pode perceber que ele aposta. Ele roleta com o teu dinheiro. Se der certo, deu. Se não, der paciência. Quatro. Puta, se eu sou um trader bom, vou ficar cobrando pra alavancar a conta dos outros? Opero com o meu capital, né? Opero com o meu capital. Ah, mas ele faz isso porque ele quer ajudar. Então não cobra, porra. Serviço de alavancagem. Uma verdadeira piada. comenta aí se tu já teve uma experiência com serviços de alavancagem aqui em opções binárias. Eles te cobram lá, vai, 500 reais, tem que ter 100 reais na banca e eles prometem, né? Levar o teu capital pra mil. Comenta aí. Foi experiência, velho. Ah, tá infestado o mercado de opções binárias dessa praga. Pessoas que ganham com a taxinha que tu paga ali pra alavancar e não verdadeiramente com o mercado. E não verdadeiramente com o mercado, cuidado, tá? Cuidado. Olha pra vida, tu que teve um sucesso não fica recomendando essa praga pra outras pessoas. É, o cara conseguiu alavancar minha conta, Jota, eu tava falando besteira. Paga mais umas duas, três vezes antes de recomendar pra outra pessoa pra ver se realmente dá certo. Ou tu foi um sortudo e outras 98 pessoas tiveram que perder pra tu ganhar. Não fica recomendando sem base analítica, né, velho? Pode tá fudendo um amigo teu, um familiar. Acorda. Acorda. Lembrando, eu tô completamente a favor do mercado de OB. Tô operado de maneira profissional. Dá pra ser lucrativo. Mas tu não vai ser lucrativo contratando serviços de alavancagem. Comenta aí a tua experiência, positiva, negativa. e se foi positiva, mais de uma vez comenta também. Não, Jota, tu tá errado. Eu já contratei a alavancagem do fulano cinco vezes e ele me devolveu cinco vezes a conta alavancada. Comenta aí, velho. A gente tá aqui pra trocar ideia. Minha opinião, creio que não é só uma opinião, é quase que um fato, viu? O cara não ganha dinheiro com o mercado e sim com esse serviço de alavancagem. Eles dão uma cambada de gente que confia no serviço deles. É, porra. Eu já fiz isso, família. Já busquei serviços de alavancagem, já tentei alavancar por conta própria até que eu acordei e comecei a operar de maneira metodológica como os profissionais fazem no mini índice, no dólar cheio, no índice cheio, em ações, nas paridades que a gente opera de fórex. Guarda pra vida. Comenta aí. Deixa o likezão pra dar essa moral, viu? Tô novo aqui no YouTube. Seja bem-vindo, bem-vindo à revolução do mercado e de opções binárias. Um conteúdo verdadeiramente sério e profissional. Hasta la vista. Fico por aqui. Um abraço. Cara, tem muita coisa que a gente pode falar aí da alavancagem, viu? Não só isso que eu trouxe. É, muita coisa. Muita coisa aí que justamente nos leva, né? A conclusão de que é uma besteira, uma porcaria. Hasta la vista. Fico por aqui. Um abraço. Tamo junto. Tchau.